Como é que nós podemos fazer a Léxio Divina? Veja, para quem não está acostumado com a linguagem, Léxio Divina é a leitura orante das Sagradas Escrituras. Nós já falamos da leitura meditada, agora vamos para as Sagradas Escrituras. Bom, em primeiríssimo lugar, nós temos que entender que o que é importante na Léxio Divina é o amor. Veja, como aqueles discípulos que na manhã da ressurreição caminhavam para Emmaus e Jesus no caminho ia lhes ensinando as Escrituras e a partir do momento que Jesus ia ali com eles meditando as Sagradas Escrituras, eles, ao pensar naquilo que aconteceu, dizem que não ardia o nosso coração enquanto Ele nos explicava as Escrituras? Então, aqui está a realidade mais importante na Léxio Divina, é um encontro com Cristo. É interessante que Jesus, quando aparece ressuscitado, Ele aparece irreconhecível. Por quê? Porque, na verdade, o Cristo ressuscitado é invisível, porque quando Jesus ressuscita, Ele participa de alguma forma das propriedades de Deus. Deus não é visível. Então, o corpo e a alma de Cristo não são visíveis de per si, Ele pode se mostrar, mas, na verdade, as aparições de Cristo Cristo ressuscitado para os discípulos foi simplesmente uma forma de Jesus ressuscitar a fé deles que tinha desaparecido. Então, Ele primeiro aparece oculto de uma forma que eles não reconhecem inicialmente para que a fé vá surgindo e, quando a fé vai surgindo, vai ardendo o coração. Então, eles reagem com um amor e o amor deles é claríssimo. Eles saem imediatamente para anunciar a ressurreição de Cristo. Ali já não tinha mais aquela lerdeza e aquela lentidão daquela caminhada para Emmaus. Não, eles saem às pressas, eles saem empolgados para Jerusalém. Já não existe mais aquela situação de morte na qual ele se encontrava. Então, é importante que nós compreendamos que a Léxio Divina não é um estudo bíblico. Tem gente que chama de estudo bíblico, mas não é isto, porque o estudo é simplesmente pensar. Não que a Léxio Divina não tenha um pensamento por trás, não tem pensamento, mas o que acontece é que o importante é o amor, porque é o amor quem nos faz progredir espiritualmente. Santa Teresa d'Ávila, no seu livro Castelo Interior, ela diz assim, nas quartas moradas, para as irmãs que estão querendo progredir espiritualmente, ela diz, para ter benefício neste caminho e subir as moradas que desejamos, ou seja, para que a gente saiba caminhar com Jesus, como os discípulos de Emmaus caminharam, o importante não é pensar muito, mas amar muito. E assim deveis fazer o que mais vos despertar o amor. Aqui que está a coisa. Este é o toque importante, para não perder de vista na Léxio Divina e em todas as orações que nós fazemos. Fazer o que mais nos despertar o amor. E Santa Teresa, como grande pedagoga, olha para as suas monjas e diz, é só que eu acho que vocês não sabem exatamente o que é amor, então vamos explicar. Ela diz assim, o amor não está no maior gosto, mas na maior determinação de desejar condentar a Deus, em procurar, na medida do possível, não ofendê-lo e impedir-lhe o aumento contínuo da honra e glória do seu filho, bem como a prosperidade da Igreja Católica. Então, veja, ela diz assim, o amor não está no gosto. Às vezes as pessoas procuram leituras espirituais que provoquem afetos. Não, às vezes os afetos vão estar lá. Às vezes acontece que o Cristo nos visita e Ele, esse toque da graça na nossa alma, provoca reações físicas, sensíveis, afetivas, mas nem sempre é assim. Portanto, o gosto pode não estar presente, mas é importante que nós, ao vermos o amor de Cristo, nos determinemos em agradá-lo, querer agradar, ou seja, aqui o importante quando a gente vai fazer o Léxio Divino é conhecer aquele que me amou e então mudar a minha vontade, aqui que está a chave, mudar a minha vontade para adequá-la à Dele, aí haverá um matrimônio espiritual, aí vai haver realmente esta conexão, porque eu tenho que estar disposto a ir para o Horto das Oliveiras com Cristo, para mudar a minha vontade e fazer a vontade daquele que me amou, usando a linguagem de Santa Teresa, uma determinada determinación, ou seja, realmente esta vontade de em tudo agradá-lo e procurar não ofendê-lo. Se a Léxio Divino vai ser bem feita, ela precisa mudar a nossa vida.